Seu Francisco, aposentado, foi um dos pacientes que passaram por cirurgia para retirada e biópsia de um tumor na face. Ele conta que aguardou somente um mês após a consulta no posto de saúde da família. Rapidinho, graças a Deus, foi rápido, não teve demora. Não doeu nada? Não doeu nada. O doutor é muito legal, muito bom. Rogério já havia passado por uma cirurgia para retirada de um cisto no lóbulo da orelha esquerda há oito anos. Agora, depois da volta do incômodo, o autônomo procurou pelo PSF do bairro onde mora e vai fazer novamente a operação. Diagnosticou e mandou para cá para tirar. E você já passou pela cirurgia? É tranquilo? Não dói? Não, não dói nada. Tranquilo. Ao todo, sete cirurgiões plásticos voluntários atenderam a 50 pacientes sob a chefia do médico Vitor Adice, diretor do Departamento de Ação Social da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O mutirão é considerado uma prévia para a 23ª Jornada Mineira de Cirurgia Plástica que vai acontecer em Belo Horizonte, entre os dias 4 a 6 de outubro. Provavelmente nós faremos em torno de 50 cirurgias de tumores de pele. Então, para você ter uma ideia, nós temos uma de nossas médicas pertencente à rede. Você imagina, 50 pessoas operadas por ela, o tempo que ela demoraria para fazer. Hoje, em um único dia, esses sete cirurgiões estão aqui e nós vamos conseguir tirar da fila pessoas que já estão esperando há algum tempo. Então, a ideia do mutirão é doar essa habilidade cirúrgica própria do cirurgião plástico sem custo. Essa parceria com a Prefeitura, essa facilidade nos dá a oportunidade de doar o que nós mais sabemos fazer, que é o nosso ato cirúrgico. São 50 pacientes hoje sendo atendidos, todos de postos de caldo, os médicos são todos de postos de caldo, vários mutirões que a gente tem feito. A gente fez pálpebra, fez orelha de abano, agora tumor de pele, própria catarata que a gente já fez. Então, são milhares de pessoas aí que estão sendo atendidas e essa parceria, se Deus quiser, vai continuar. Eu tenho conversado já aqui com o pessoal da Sociedade Brasileira de Cirurgia, Cirurgia Plástica, para que a gente possa estender cada vez mais esses mutirões e atender as pessoas que há tanto tempo aí aguardam na fila para poder ser atendidos por esses problemas e agora estão sendo. O sul de Minas foi a região que mais realizou cirurgias de tumores de pele, o que abriu as portas para que outros mutirões sejam feitos por todo o país. O que nós fazíamos no sul de Minas, nós estamos tentando implementar no Brasil e vem ocorrendo. Então, já houve Mato Grosso do Sul, várias cidades participando, Florianópolis, várias cidades, porque normalmente o mutirão ocorria apenas em uma cidade. E o que o sul de Minas fazia? É a região. Por que só a cidade cede se você tem toda uma carência ao redor? E nós estamos conseguindo fazer isso através do quê? Da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e dos seus componentes. É um grande evento já esperado não só pela administração, como toda a população. Já ficou um evento marcado na cidade e que traz aí um grupo de cirurgiões plásticos doando a sua mão de obra para servir a população e trazer procedimentos que muitas vezes não são oferecidos pelo SUS ou para trazer uma maior agilidade para esses pacientes. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.